Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida Você mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa Você mulher, tão especial no cheiro da casa Você mulher, encanto princesa de beleza rara Princesa como você foi, o que importa é ser você Chegou a hora, sua vez especial Você brilhou, o palco é seu, passa seu show Passa seu show Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida Você mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa Você mulher, tão especial no cheiro da casa Você mulher, encanto princesa de beleza rara Seja como você foi, o que importa é ser você Chegou a hora, sua vez especial Você brilhou, você brilhou, o palco é seu, passa seu show Faça seu show Faça seu show Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida